Para começar, eu gostaria de falar com vocês um conceito tão simples e tão básico. O que é ser salvo? O que é ser salvo? O que é salvação? Para dizer o que é salvação, deixa eu primeiro dizer o que não é salvação. Não é o caminho da salvação. Muitos acham e muitos pensam realmente que ser salvo ou não ser salvo está relacionado muito com o que a gente faz aqui na terra. Muitos acham que vão para o céu por serem bons, bons amigos, companheiros, queridos, talentosos, que deixam o legado. Muitos creem que isso habilita pessoas a estarem no céu com o Senhor. E muitos também acham o contrário. Que as pessoas vão para o inferno porque elas são más, ladrões, perversos. Aí eu vou fazer um parênteses aqui, antipático. Tem gente que, assim, não faz questão de ser simpático com ninguém. Não faz questão de ter um bom relacionamento com ninguém. E a gente começa a achar, mesmo filhos de Deus podem achar o seguinte, não, o fulano foi para o céu. Por que ele foi para o céu? Não, porque ele era uma pessoa boa, ele era um obreiro bom, ele era um homem fiel, ele era... Isso tudo é muito bom, mas isso por si mesmo não vai levar ninguém ao céu. Da mesma maneira que ser uma pessoa muito ruim nessa vida, não vai levar a pessoa para o inferno. Astor, como assim? A pessoa não vai para o inferno porque ela matou. Ela não vai para o inferno porque ela roubou. E a pessoa não vai para o céu porque ela trabalhou muito na casa de Deus. Nós temos que compreender isso, entender o básico. O que é ser salvo? O que é ir para o céu? O que é ir para o inferno? Vai para o céu quem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pastor, isso é tão básico? É, mas nós nos esquecemos disso em nosso dia a dia. Vai para o céu quem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Da mesma forma que vai para o inferno, não vai o mal, o perverso por si só, por suas perversidades. Vai por não se arrepender delas e não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. O que delimita o caminho de alguém é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas a escolha, seja para bem ou seja para mal, a escolha é individual. Cada um tem de fazer. Há escolhas na vida que cada um tem de fazer. Cada um, individualmente. Cada filho meu, eu posso levá-los até a porta. Foi o que eu fiz. Eu levei até a porta chamada Jesus. Eu falei assim, essa aqui é a porta. Jesus. Essa é a porta. Quer um conselho do seu pai? Não foi assim que eu falei, tá? Mas vocês vão entender. Entra. Vai ser muito bom. E meus filhos entraram. Mas eles tiveram que entrar individualmente. Eu só levei até a porta e mostrei. Eu quero que você entenda. Leve seus parentes e familiares à porta. Mostre a porta. Mostre que você é íntimo dessa porta, Jesus. Quem é íntimo leva até a porta. Assim, estou convidando você. Aceite. Entre por essa porta. E a gente faz isso com o quê? Com a nossa vida. A escolha é individual. Mas eu creio que também nós temos de ter vidas tão santas que possamos levar essas pessoas até pertinho da porta e não mostrar de longe. Ó, a porta é aquela ali, ó. Vai lá. A gente leva até a porta. 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 A gente leva até a porta.